Agora a gente te convida para assistir amanhã ao programa Misturado aqui da TV Cultura do Pará, a partir das 5h30 da tarde. E uma das atrações é a Orquestra Aerofônica. O vocalista faz o convite. Salve, salve amigos da TV Cultura. Aqui quem fala é ProEfex. Tudo bem, rapaziada? Estou vindo aqui para convidar vocês para assistir hoje o programa Misturado, às 17h30. Um programa muito especial que eu estou junto com a minha família, Orquestra Aerofônica, botando todo mundo para sacudir nesse palco maravilhoso. Nesse dia também tem uns convidados muito legais ali falando sobre o Dia Internacional da Consciência Negra, tá ligado? Então vamos ficar espertos, vamos assistir o programa que está uma delícia, bem crocante, arreda todo o sofá, toda a mobília da sala e bota todo mundo para dançar. Com Orquestra Aerofônica e Misturado. Tamo junto, é nóis! Então só reforçando que o programa Misturado é amanhã a partir das 5h30 da tarde, logo após a final da série B do Parazão. Não perca!